Olá, meus amigos, a festa do Natal chega e logo passa. 26 de dezembro é o day after, passou o Natal. As coisas voltam para os seus lugares, em parte. A árvore permanece ainda um tempo na sala, o presépio também. Papéis de presentes foram dobrados e guardados. Em algumas casas continua posta a mesa, festiva, com doces, figos, nozes, amêndoas, panetone. O panetone é tão bom. O melhor é o verdadeiro panetone, não aquele achocolatado. Sim, as lâmpadas das árvores de Natal continuam com o seu pisca-pisca chinês. Os comerciantes já começam a guardá-las nos depósitos, as que não foram vendidas. Fica o eco da linda festa do Natal, as melodias de paz. Merry Christmas, então é Natal. Aconteceu e o sino gemeu. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. O canto da noite feliz, os cartões de mensagem espalhados ao pé da árvore. A velha senhora, sentada no canto da sala, reza seu terço. E de quando, em vez desse momento em que o dia vai morrendo, olha para a árvore toda iluminada. Os filhos, gerros, noras, netos, foram embora, partiram. Ela continua sua vida em seu canto, com suas coisas, suas saudades, suas recordações. Tudo ainda tem um perfume de Natal. Carinhoso abraço a todos e tudo de bom.